Olá meus queridos preparados para mais uma técnica transformadora revolucionária que vai mudar o destino do seu dia? Eu sou Helene Oribes, a sua treinadora mental e a partir de agora você é um holoco-criador de todos os seus sonhos. Então, bem-vindos ao Clube do 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 Clube. Coloque o seu criador quântico o seu mundo de infinitas possibilidades. Eu quero com que você escreva uma carta para o universo, essa carta você vai escrever ela no positivo e no momento presente, você vai agradecer os seus sonhos como se eles fossem realidade agora Como se fosse assim, fonte criadora, obrigada, obrigada por eu ser nesse momento e você vai relatar o teu sonho como se ele já fosse realidade. Imagine que todos os teus sonhos já são realidade e você está há um mês, um ano após eles estarem todos materializados, como se você estivesse escrevendo essa carta para o universo para agradecer pelo teu sonho ter se tornado realidade. Vamos supor que você queira comprar um carro novo, você vai dizer, fonte criadora, obrigada pelo meu carro, obrigada pelo meu sucesso, pelo meu salário de tanto por mês. Eu já estou ganhando isso, eu estou aqui agradecendo pelo meu sonho ter se tornado realidade, muito antes do que eu imaginava. E eu vou deixar você em alguns minutos em silêncio para que você possa escrever essa carta para o universo. E agora, agradeço por tudo que você é. Agradeço pela tua inteligência, tua honestidade, tua sabedoria, o teu amor, a tua gratidão, por aquilo que está em você, teus olhos, tuas pernas, o ar que você respira, o fato de você poder enxergar, ouvir, falar. E aí E agora agradeça novamente. Viva pelos teus sonhos como se eles fossem realidade e perceba como a energia mudou, perceba como a convicção mudou, com a mesma empolgação, com a mesma verdade. Que você agradeceu por tudo que você tem até agora, você vai agradecer por aquilo que você não tem ainda. Porém, como se tudo fosse realidade neste momento, viva como se fosse realidade, querido universo, querido Deus. Fonte criadora, eu, escreve teu nome, agradeço pelo meu sonho e vá falando e agradecendo por cada um deles, como se já fossem reais e materializados. Música 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 Eu tenho orgulho de ser você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te aceito, eu te perdoo, eu te aceito, eu te amo. Sinta mais você, agradeça você, eu te amo, eu amo ser você, eu tenho orgulho de ser você, eu te perdoo, você fez tudo o que você sabia fazer, você fez como você sabia fazer com a consciência que você tinha naquele momento. Eu te aceito, eu te aceito como você é, eu estou de volta, eu te abornei por tanto tempo, mas eu estou de volta, nós vamos conquistar o mundo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu tenho orgulho de ser você e agradeça ao Criador, agradeça ao Criador de tudo o que é. Diga obrigada, Criador, obrigada. Obrigada por você me amar, por eu sentir o amor de você, do Criador, do Universo, de Deus. Você é amor, e eu sou amor, e agora eu consigo vibrar em ressonância com a sua luz. Eu estou de volta, Pai, eu estou de volta em casa. Eu amo você, eu confio em você, eu me amo, e eu te amo, e nós dois somos um só. Está feito, está feito, está feito. No seu momento, você pode retornar, e sentindo a gratidão por tudo o que você olhar ao seu redor, a certeza de que você não voltará mais a ser o mesmo. Isso é real. Isso é real. Eu te amo. 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 Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Divino Criador. Limpa. Limpa. Purifica. Liberta. Corta todas as lembranças. Todos os bloqueios. Energias e vibrações negativas. Transmute essas energias em pura luz. E assim está feito. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me acolho. Eu me aprovo. Eu me apoio. Eu me apoio. Eu me aceito. Eu me aceito. Assim como eu sou. O eu sou. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu agradeço, assim como eu sou, o eu sou. Eu sou o poder, eu sou o milagre, eu sou a luz, eu sou o divino, eu sou o eu sou. E essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do Clube do Co-Criador Quêntico. Eu sou Helene Aurives e eu amo você.